Façam tudo, eu Mais diferença fazemos nós E sua bodega com os seus ouvidos What it do? Não gosto só de matar, né? Mas tem dele, eu salvo, Alex O T-Zero, o Mopoto, o Dorivaldo e o Beto Família Cardoso Aqui é o Vex A.K.A. o Nigga Fins Criaram peites na puta do game Pra se pendurar na fama da minha clique Quem me não vai morrer no teu sofá Que por isso pode lhe tirar do que a freak Ouça que o gangue teu baby com o baile Para perceberes porque é coisa assim Eu sou capaz de meter o puto diz Ensinar o futebol na puta Tá todo tipo Última vez que me chamo Eu falo em visita a minha casa Três vezes por semana Nunca acredito a congelada na cama Portanto, quem tem como é que me ama Eu lhe disse, talvez seja o preço da fama Ela disse que nem é uma fama Ela engana, ela disse que gosta do jeito bacana Porque sem querer eu ponho a cama em chama Eu tô lá atormentada tipo zumbi Bola embaixo das pernas é tipo um bumbi Se a tua mãe põe mão só no cubico Ninguém saia de casa tipo que é um zumbi Eu tô muito limpo Meias tem frigo Fica tipo que eu trabalho no sinfo Eu soporto os dois braços da tua dama Porque eu te não é tava querendo Mas eu tô lá infino, para, para, para Chegou a minha vez Ui, passageiro, passageiro Tá muito quente aqui Quero acessar esse mal Tem luz e o arido Lembra o guru do lenço E eu daqui comigo Ele entra puto fundo, tá puto confio Profita essa escola, por isso vos guio Enxagala, não quero ouvir nenhum pio Você lança merda, tipo a do bacio Dessa vez chega muito arrogante Não me importa se é importante Promete pôr bodega distante Compete com ontem, segredo e vim base Viemo mostrar como se faz uma dança Com essa forma de cantar da graça Não tem toque de bola pra assalhar Não pego com vez quando sou criança Não pomete se for na outra pista Por que eu roubei num kudurista Mas a faca tá pronto da vista Mesmo com bodega, dama nos conquistam Eu tô na dormida tipo zumbi Bola embaixo das pernas é tipo um bumbi Se a tua mãe põe mão só no cubico Ninguém sai de casa tipo que é um zumbi A bebi tá no bifa colar na minha bolada Tipo da chupa mucumbi Ela tá no meu coiso, boa coiso Depois da matança no estamão nervoso O pai é... O pai é... É nóis O pai é... Jamais... Pai do Deezze A minha mãe tenho bodega na Easy Levanto o bifa no tempo de crise Quando morrer Oscar cuida do Deezze No bifa perfecho tipo que é no Freezy Rapos insanos tipo canga de diferença Quatro produções do Benji Tenho é de boca tipo sou mano de foda O SQM tipo sou homens Mas também foda o que é mil como as mano Tira tua cara da puta do cano Muita peda lá na tua vaticano Matamos canjeira teu condelecano Eu não vejo na puta do rap Eu pago o que temos ali em comum Vocês no rap não tão faze a história Falam lá faze a história com o vosso susurro Eu sou muito melhor e não tem quem duvida Ouvir por nos curto e pro somos comida Aprenda a nos ouvir pra prolongar tua vida Nosso cês tem alegria garantida Concorrência nunca está empatada Mano não pensa que são goli e mali Cheguei apenas pra falar a verdade Então com azule não me leva mali Liano deixa o tio matar esse Cicrano Que tá no rap apenas por engasgo Meu primeiro voce segundo plano Raladei que meu bro ganho E tem me dado raiva é quando eu vejo vocês com o beat a estragar Tenta forma de que não auxílio Mas nós estamos sempre cá pra levantar Sinto que estou muito perto ei Intensa é o momento certo ei Nem que fosses bom músico ou aparelhagem não terias conserto ei Não se ama de Chico ou esperto ei Todo gato é nosso gueto ei Chama o puto para para tuas muito gato sai do nosso teto ei Eu tô na dor me dá tipo zombi Vou levar sur as perdas tá tipo um bombi Se a tua mãe põe moção no cubico Ni que sei de casa tipo que é um zombi A bebi tá no bifo a colar na minha bolada Tipo da chupa mou cumbi Ela tá no guacoizu guacoizu Depois da matanza no chamo nervoso Jossi Luz recorde É só pra dar raiva nos poods Tchau